Música Nesse vídeo vamos fazer a recarga do cartucho 12A Para iniciar a recarga retire a tampa do lado da engrenagem Ela é fixada por dois parafusos Música Em seguida retire a tampa Após retirada a tampa retire o cilindro Música Vamos tirar o PCR Música Para separar as partes desse cartucho existe dois pinos como este Este e este Utilize uma chave como esta para facilitar a retirada desses pinos Este é o pino que você deve tirar Música O mesmo processo deve ser repetido no outro pino Música Depois de empurrar o pino para fora retire com o alicate Da mesma forma do outro lado Após a retirada dos pinos vamos separar as partes Esta mola ela ajuda na união das partes Quando separar as peças ela se soltará Música Nesta posição esta tampa desencaixa Música Para uma melhor descontaminação retire a lama de limpeza Música Vamos desmontar o reservatório de toner Retire esta tampa Música Retire o magnético Música Música Esta é a lâmina dosadora Ela é fixada por dois parafus Música Com uma chave de fenda ajude na remoção Música Para a melhor descontaminação do seu cartucho Use sempre aspirador de pó específico para toner Música 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 Este PCR do cartucho 12A Ele deve ser limpo somente com um pano seco Música Limpe as pontas primeiramente Música Pegue um pano limpo e seco E limpe o PCR Música 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 Esta lâmina dosadora Contém uma fita adesiva Que serve para fixação na carcaça do toner E evita vazamentos Limpe bem esta fita adesiva Música Música Esta borracha da lâmina dosadora Deve estar totalmente alinhada Caso ela não esteja A qualidade será prejudicada Música Limpe também o reservatório de tona Música Música Limpe bem esta parte do cartucho É onde a lâmina dosadora será fixada Música Música Com o bastonete Limpe o encaixe do magnético Música Música Com o bastonete Limpe os contatos do PCR Música Música Esta lâmina coletora Com o uso ela tende a entortar para dentro Com este movimento Faça que ela volte para fora Música Música Caso a engrenagem esteja contaminada Limpe com a escova e álcool Música Limpe também as tampas Música Após uma limpeza detalhada Vamos iniciar a montagem Instale a lâmina de limpeza Música Passe queinar na lâmina Para a melhor movimentação do cilindro Coloque a proteção do cilindro Música Passe graxa condutiva no contato do PCR Passe também no eixo do cilindro Instale o PCR Passe vaselina sólida Para a melhor movimentação Instale a tampa Para testar a movimentação do cilindro Música Caso haja alguma sujeira No PCR Limpe Coloque a mola Música Este reservatório contém esta tampa Mas alguns modelos não contém Você deverá usar o espaço do magnético Para colocar o tônus Música Passe vaselina sólida Para a melhor movimentação Música Passe o reservatório antes e depois de colocar o tônus A diferença deve ser de 100 gramas É a quantidade de pó que este cartucho recebe Para uma melhor qualidade na sua cópia ou impressão Use sempre tônus específicos do seu equipamento Música O eixo do magnético deve estar nesta posição Para que a tampa se encaixe Passe graxa condutiva nesta mola Música Teste a movimentação do magnético Retire esta tampa Música Vamos unir as partes Música Alinhe as duas partes E instale os pinos Música Música Instale a tampa Música Instale a mola Música Após a recarga Tire uma página de teste Para ver a qualidade da sua impressão Música A sua impressão Estando em ótima qualidade A sua recarga está finalizada Música Música